Fala, fiotes! Feliz ano novo! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o primeiro de 2019, cara! E claro, vamos com Assassin's Creed Odyssey, dessa vez na missão semanal da primeira semana do ano, galera! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra dar aquela força, se não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça o conteúdo e gostando, se inscreva! Ah, vale a pena ressaltar, estou no Instagram e também no Twitter, esperando vocês, meu! Gosto bastante de interagir com vocês nessas redes sociais, o link tá na descrição, bora lá! Tem Twitter? Não tem? Cria! Não tem Instagram? Cria também! E clica no link abaixo e bora lá pra gente poder interagir! Bom, galera, vamos lá! Vocês sabem, né, que a Ubisoft toda semana disponibiliza missões especiais de eventos com recompensa de oricalco, mano! E dessa vez, é navio, galera! É navio de novo! Então, bora lá! Primeiro temos que dar uma passada no Sargon, né, pra ver qual é que é a dessa semana, quais são os prêmios, os brindes e tal, e ver se a gente consegue alguma coisa boa! Bora lá? Vem comigo! E aí, Sargon! Beleza? O que você tem pra nós aí? Vamos dar... Oh! Olha aí, galera! Olha aí, mano! Atenienses de Elite, tema da tripulação, galera! Olha só, meu! Tá aí a prova... Claro que eu vou pegar! Tá aí a prova de que não precisa gastar relics com pacotes navais, cara! Navais? É assim que fala? Eu acho que é! Mano, já é a segunda vez que vem aí tema da tripulação nos prêmios aí do Sargon por oricalco, e dessa vez aí, ó, valeu a pena de novo, mano! Vocês estão ligados, né, que essa galera aqui, eles fazem parte aí, lá daquele tema de atenienses de Elite, que é o barquinho e tal, o barquinho, o navio de Atenas, cara, com aquela carranca lá da corujinha, pá, e valendo 250 relics aí, de graça, entre aspas, né, conseguimos pegar aqui, ó, muito massa! Basta entrar agora lá no seu inventário, clicar em navio e bora lá no tema, cara! Trocar isso aí! Beleza! Saca só os marotos, mano! Olha aí! Muito massa, né, meu? Pô, gostei! De verdade, gostei mesmo! E fora isso, o Sargon trouxe também aí pra gente alguns itens épicos, né? Uma abraçadeira, um capuz e proteção pras pernas. Bem, se você quiser também, né, arriscar, você pode pegar um presente olímpico aí, mas enfim, pra mim, tá bom! O que eu queria e nem esperava, já peguei, peguei! Então, galera, beleza! Saindo daqui, a gente vai dar uma passadinha ali no quadro de mensagens pra espiar a missão dessa vez, mano! E olha lá, galera! Recompensa por navio pirata! Ninguém alcança o Icarus voador quando o vento sopra em suas velas, mas nós vamos alcançar sim, mano! Bora lá pegar esse safado aí! No mapa, galera, no mapa, ele tá aqui, ó! Nessa regiãozinha aqui, bem no finalzinho do mapa! Eu não sei porquê, mas a maioria dos navios, né, por recompensa, ficam tudo nesse mesmo lugar aqui! Então, bora lá pegar o danado! E aqui estamos nós, pessoal, olha lá! Como de costume, vocês estão ligados, né, que toda batalha por conquista de oricalco, quando tem navio, o cara nunca tá sozinho, mano! Sempre tem três, né, ele mais dois! Dessa vez, chamei a atenção do peixe grande, cara! E parece que valeu a pena! Ele ficou um pouquinho mais distante dos outros e deu pra, tipo, mano, descer o sapeco nele bastante antes que os outros chegassem, porque sim, galera, eles vêm! Vocês sabem que aqui, geralmente, eu uso a técnica de detonar os dois mais fracos primeiro que tá escoltando ele, pra ele ficar sozinho e tal, e aí já era, né? Mas dessa vez, sei lá, mano! Tentei chamar a atenção dele e consegui, mano! Ele ficou distante dos outros! E olha só! Mano, é sapeco na certa, velho! Não tem como negar! O bagulho é gostoso demais! Mas, inclusive, por falar bagulho gostoso demais, mano, eu tô querendo trazer um vídeo pra vocês aqui falando um pouquinho, né, sobre Skull Bones, cara! O próximo game da Ubisoft focado só em batalha naval, mano! O que vocês acham? Eu, na boa, tô empolgadão por esse jogo! Não tinha me atentado a ele aí, conversando esses dias na live do Razor e tal, junto com o Guru do Combo. Meu, os caras comentaram, ah, vai chegar, né, pra quem gostou, né, da batalha naval, de Black Flag, tá chegando aí Skull Bones e agora em 2019. Não tem data ainda, mas é feito pela... tá sendo produzido, né, pela Ubisoft de Singapur. E, cara, é a mesma Ubisoft que fez Black Flag. Vi algum gameplay e fiquei encantado! Então, se preparem que vamos trazer um vídeo aí, se der certo ainda essa semana, tô montando, fazendo roteiro e tal. Sobre Skull Bones. A abordagem concluída já era. Só pegar a nova skin pro navio lendária, né? Icarus Voador, galera! Bora entrá-lo no inventário, vestir o bagulho bonito. E tá aí, mano! Tá aí! Coisa linda de Deus, mano! Beleza, né, não? Galera, se vocês ainda não fizeram essa missão, corre lá, que vocês estão ligados que é por tempo limitado. E quanto mais skin da hora você tiver pro seu navio, melhor é, né, mano? É da hora mostrar pros amigos. Pá, ó, peguei no evento lá. Chupa, você não tem! Dá hora! Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, deixar o seu like, mostrar pro YouTube que você tá interagindo com o canal pra que ele não te chute fora do canal. Isso de forma automática, pessoal. Vocês estão ligados, né? Já falamos bastante sobre isso aqui. Então, fica ligeiro. Comenta, compartilha. Troca aquela ideia gostosa com a gente também lá no WhatsApp. Link tá na descrição. É um prazer ter você lá. Junte-se a nós. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.